Esta é uma operação dividida com a Polícia de Segurança Pública, tendo em conta as áreas de competência atribuídas a cada uma delas, sendo que, da parte da Guarda Nacional Republicana, assumimos a parte da procissão no início da Avenida dos Luzetas, junto ao Hotel Meliá e depois toda a zona envolvente do Santuário do Samaíra. Primeiro de tudo, começamos com os problemas relacionados com o deslocamento aqui ao Santuário, tendo em conta que os acessos vão estar vedados a veículos particulares. Apela-se, mais uma vez, que as pessoas façam o planeamento da deslocação com a devida antecedência e optem sempre pelo transporte público ou, em alternativa, pelo deslocamento ou a piada, tendo em conta que as veículos particulares não se podem aproximar aqui do Santuário. E depois, já no Santuário, como referi há pouco, sendo um local onde está previsto um ajuntamento de pessoas muito grande, é sempre habitual que existam alguns furtos e, nesse aspecto, alertam-se também as pessoas a que tomem as devidas, as precauções, nomeadamente que mantenham uma vigilância constante dos seus bens.